Obrigado por todos vocês estarem aqui Meus amigos, meus convidados, meus queridos Ai meu coração, ai meu Deus, muito bonito Obrigado a presença de todos vocês A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu anjo querubim O doce dos meus beijos, calor dos meus traços Perfume de jasmim Chegou no meu espaço, mandando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou Bem no compasso de prazer, levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira Poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Meu anjo querubim O doce dos meus beijos, calor dos meus traços Perfume de jasmim Perfume de jasmim Chegou no meu espaço, mandando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso de prazer Levantou poeira Levantou poeira 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 Levantou poeira Poeira, poeira, poeira Levantou poeira É lindo o teu sorriso Brilho dos teus olhos Meu anjo querubim O doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmim Chegou no meu espaço Mandando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço Dançou bem no compasso De prazer levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira Poeira Uuuu! Aplausos Eu não quero te prender Me diga onde você vai, amor Que pena Que pena Eu fiz tudo por você E você nem me deu valor, amor Ah, que pena Eu não quero te prender Me diga onde você vai, amor Que pena Que pena Eu fiz tudo por você E você nem me deu valor, amor Ah, que pena Agora quando eu passo Você quer me dar um beijo Vivi dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo Você quer me dar um beijo Vivi dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje sou mulher e não sou mais menina Agora eu tô gatinha e você quer me conquistar Mas eu tô no ponto e você passou da hora Que pena Que pena, amor Cai fora É Que pena, amor Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Marquinhos Sampaio Eu não quero te prender Me diga onde você vai, amor Que pena Que pena Eu fiz tudo por você E você nem me deu valor, amor Ah, que pena Eu não quero te prender Me diga onde você vai, amor Que pena É Que pena Eu fiz tudo por você E você nem me deu valor, amor Ah, que pena Agora quando eu passo Você quer me dar um beijo Vivi dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo Você quer me dar um beijo Vivi dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje sou mulher e não sou mais menina Agora eu tô gatinha e você quer me conquistar Mas eu tô no ponto e você passou da hora Que pena Amor Diga aí Cai fora Yeah Que pena Amor Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Obrigado, gente Quem quer comigo? Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do brilho Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are the world of carnaval We are Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Coração do Brasil Do Brasil Vem Vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do brilho Vai compreender Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are We are folia We are We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are folia We are the world of carnaval We are Bahia Que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do brilho Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil E ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are We are folia We are We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are folia We are We are the world of carnaval We are Bahia Bahia We are carnaval We are folia We are We are We are the world of carnaval We are Bahia Bahia We are carnaval We are folia We are We are carnaval We are We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are carnaval We are Bahia We are carnaval Se inscreva no canal 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 Quanto mais E aí 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 E aí